Olha lá, nesse momento o Léo Magalhães canta para os caxienses, olha só Já já tem Durval Leles que está aqui no Mirante da Balaiada Ele veio aqui conhecer, estamos próximo de meia noite Passamos de meia noite E o prefeito Fábio Gentil está apresentando aqui O Mirante da Balaiada para Durval Leles A varanda é a cidade Onde você vai lá? Está lotado, está lotado Ali é uma área pública do município É o parque da cidade É o parque da cidade Nós estamos também construindo agora setembro de entrega O Rio seria onde? O Rio, vindo lá para cá De lá um pouquinho das ruas e a gente tem 100 metros para entrar Essa partilha ali Essa partilha ali Você tem que sentir o nosso gosto Então vai lá na Balaiada A Balaiada Isso é uma coisa que ficou no Mirante Que é o ponto do visor da cidade Ou uma parte da cidade Agora a cidade maior está para cá Balaiada e Patlânia A Balaiada está para cá A gente encontrou, vai criar um ombro dessa A Balaiada é muito difícil Balaiada e Patlânia Que bom, rapaz! Mas vamos lá, vamos tirar essa assim, viradão, vamos lá. Está aí nesse momento o prefeito Fábio Gentil, apresentando a do Val Leves aqui, um pouco, a visão, se tem Caxias aqui do Mirante e da Balaiada. Eee, Marcio Mariano! Isso aí, Marcio!